Quer foder pôr, é só uma botada Quer foder pôr uma botada, na novinha uma botada Quer foder pôr sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer foder pôr sem amor, vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo, se gama, eu só lamento É que o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada, na novinha uma botada É só uma botada, na novinha uma botada É só uma botada, na novinha uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Quer foder pôr sem amor, vem pra cá sem sentimento Que é foda com os sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui